Nota Games de volta aí galera, dessa vez mais um vídeo aqui no canal E o que que é o vídeo de hoje, cara? Como tá aí no título pra vocês, o vídeo de hoje é trazendo as datas confirmadas Data e horário dos jogos das oitavas de final da Libertadores da América 2019 Isso mesmo galera, então vamos conferir agora as datas logo após a vinheta Então galera, as datas e os jogos confirmados aí vai estar aparecendo na tela pra vocês E começando ali com River Plate e Cruzeiro O jogo de ida vai ser dia 23 de julho às 19h15 numa terça-feira Que a primeira partida é em Buenos Aires da Argentina na casa do River Plate E o jogo de volta vai ser na terça-feira do dia 30 de julho às 19h15 também Porém no Mineirão, né? Lá em Belo Horizonte Depois temos o jogo de São Lourenço e Serro Porteio O jogo de ida vai ser na quarta-feira dia 24 de julho às 19h15 em Buenos Aires da Argentina E a de volta vai ser quarta-feira dia 31 de julho às 19h15 também em Assunção do Paraguai Beleza? Então o jogo de volta é em Assunção Lembrando que todos os horários ali estão com o horário de Brasília Então já está o horário aqui do Brasil, Brasília, obviamente Então o próximo jogo é LDU de Quito e Olímpia Este jogo, mano, este jogo vai ser a partida de ida no Equador Dia 23 de julho na terça-feira às 21h30 da noite E a partida de volta vai ser na terça-feira também Porém no dia 30 de julho às 21h30 O outro jogo é Atlético Paranaense e Boca Juniors Um espetáculo de jogo, vai ser um jogaço E o jogo de ida vai ser quarta-feira dia 24 de julho Às 21h30 em Curitiba no Paraná E o jogo de volta vai ser lá na Bomboneira na Argentina Dia 31 de julho às 21h30 Beleza? O próximo jogo é o Godoy Cruz e Palmeiras O jogo de ida vai ser na terça-feira dia 23 de julho às 21h30 Em Mendonça, Mendonça E o jogo de volta vai ser na terça-feira dia 30 de julho Às 21h30 da noite No Estádio Palmeiras, né? Em São Paulo Em Meleque e Flamengo o jogo de ida vai ser no Equador Dia 24 de julho à quarta-feira às 21h30 da noite E o jogo de volta vai ser no Maracanã Às 21h30 de julho às 21h30 da noite E depois temos a dupla Grenal jogando, né? Obviamente não é junto, mas vai ser próximo um do outro Nacional e Internacional Jogo de ida quarta-feira dia 24 de julho às 7h15 da noite Em Montenegro do Uruguai E o jogo de volta vai ser no Beira Rio em Porto Alegre Dia 31 de julho às 7h15 E o jogo do Grêmio contra o Libertá vai ser dia 25 de julho Às 21h30 da noite em Porto Alegre numa quinta-feira E o jogo de volta vai ser numa quinta-feira também Porém dia 1º de agosto E Assunção do Paraguai às 21h30 da noite também Ou seja, o Grêmio vai ser o último clube a jogar Vai ser o último clube para encerrar as oitavas de final Dia 1º de agosto E pelo que eu estou vendo ali O Grêmio vai ser o último O único que vai ter a transmissão pelo Facebook Porque é o jogo de quinta-feira Todos os jogos de quinta-feira são transmitidos pelo Facebook Então a única partida é do Grêmio e Libertá Então as duas partidas com transmissão no Facebook Então galera, espero que vocês tenham gostado Peço que vocês tentem adivinhar ou chutar aí embaixo nos comentários O resultado dos jogos Deixem aí e falem qual time vocês torcem Quanto vocês acham que vai ser o resultado das partidas Quanto que vocês querem que seja o resultado do clube de vocês E é isso aí Deixa o like no vídeo se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal se vocês são novos por aqui Sejam todos muito bem-vindos Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Falou!